Deputados federais acrianos são eleitos para a mesa diretora da comissão da Amazônia. As comissões permanentes da Câmara elegeram nesta semana os seus presidentes. A reportagem é de Mariano Maciel. As lideranças partidárias definiram através de votação secreta os deputados que vão compor as mesas diretoras das comissões permanentes da Câmara neste período legislativo. As demais vagas deverão ser indicadas pelos partidos nos próximos dias. As presidências das 20 comissões permanentes são disputadas pelos partidos de acordo com a sua importância e alcance social, como é o caso das comissões de Constituição e Justiça, Direitos Humanos, Relações Exteriores, da Amazônia e Seguridade Social e Família. A definição das vagas segue o critério da proporcionalidade partidária. As negociações, porém, são livres e os partidos costumam trocar postos nas comissões. A comissão da Amazônia, mais uma vez, foi o colegiado mais disputado pelos deputados da bancada criana. A deputada Perpetua Almeida foi eleita a primeira vice-presidente e o deputado Sérgio Petecão ficou com a terceira vice-presidência da comissão da Amazônia. Eu acho que a comissão da Amazônia é uma comissão que eu me identifiquei muito. O que nós vamos fazer agora é apenas dar continuidade no trabalho. Eu acho que o presidente Silas está de parabéns, fez um belíssimo trabalho. Agora estamos aí recebendo a companheira Perpetua na direção, junto com o deputado Danadon. O deputado Henrique Afonso, que no ano passado foi suspenso da Comissão de Seguridade Social e Família, por determinação do Partido dos Trabalhadores, porque se manifesta contra a legalização do aborto, retornou hoje ao colegiado na condição de membro titular. A assessoria de Henrique Afonso informou que essa foi uma grande vitória do deputado, porque ele tem o mandato voltado em defesa da vida e da família. Legenda Adriana Zanotto